Mano, começou os memes com aquele que era o Vem Nimin Maria Joaquina, que era a minha cara e um cara super bombadaço, tá ligado? E aí embaixo assim, Vem Nimin Maria Joaquina. E aí daí, mano, até hoje, é meme pra caramba, aí é o Eu Te Odeio Maria Joaquina. Mas pelo menos a galera ficava do teu lado, né? Pior era pra ela, eu acho. Pô, porque cê é louco, mano. A mina louprava, né? Maria Joaquina louprava o Sirio. Ela era o satanás aquela menina. Nossa senhora. Larissa Manoela era o cão demais, mano. Tu é doido. Não, Larissa Manoela não. Não, Joaquina. Maria Joaquina, Maria Joaquina. Maria Larissa, como é? Maria Manoela. Ela interpretou bem o papel, que ela realmente, ela pegou a alma do demônio e fez... Nossa, é louco, ela amassava as flores. Mano, ela... E o João, olha aquela, olhava ela... E quando tu via lá o script, tu não falava assim, porra, esse diretor não quer nada comigo nunca? Nunca vou pegar essa menina. Tipo assim, era chocante, tá ligado? Porque tipo, a primeira cena que eu já fui gravar, já era logo a cena dela amassando as flores. Mas eu não entendi, foi nada, mano. Tipo, eu chegava assim no aniversário dela e ela já amassava as flores que eu cheguei de presente, assim. Primeira cena, pra começar na paulada. E... Isso aqui é suave, tipo... Não sei como, de pequeno eu já tinha meio que uma noção. Mas ela ficava triste, mano. Ela chorava, falava... Pô, e é só o personagem? Dá um abraço. E eu... Tudo bem, né, mano? Ela estava no script. Quantos anos eu tinha na época? Mano, ela é um pouco mais velha, então ela deveria ter uns 10. Ela tinha uns 8, 7. Pode querer, porra, bem novo, né? Tu chegou a se apaixonar por ela no bagulho assim? Mano, você acredita que não? Você acredita que não? Juro pra você. Porque a gente trabalhou junto outra vez. A gente fez uma novela lá do SBT também, só que eu fiz figuração e ela já estava fazendo um personagem. Então, tipo, a gente já se conhecia. Pode querer. Aí a gente fez os testes junto e já foi pra gravar Carrossel, tá ligado? Então é uma cota aí. Pode querer, papai. Mas é tipo assim, em nenhum momento a ficção veio um par um pouco pra tua realidade, né? Não. E porque também era mais novinho, né? Tipo, nem pensava nos bagulhos. Mas que não te afetava? Tu não se sentia mal? Tipo... Não. Não? Pior que não, mano. Tipo, depois que eu fiquei mais velho, eu falei... Caraca, mano. E essas cenas eram pesadas. Eu esperando assim, com uma florzinha chovendo. A mente da casa da vida todo desmilinguindo. Todo tadinho, mano. E aí depois eu ficava assistindo e falava, caraca, é pesado isso. E eu só gravava, mano. Eu só gravava, atuava. É, porque quem vê, igual teve uma cena, né? Que vocês refezem no TikTok, né? O bagulho bateu lá. Sim, sim. A gente fez a cena do Google. Eu te odeio, Maria Jaquina. A gente já tava pensando em refazer a cena de algum jeito. Foi quando tu enfrentou ela, né? Foi. Foi. Cirilo putasso, mano. Tá ligado? E aí a gente refez esse estourou no TikTok. Estourou, meu. Estourou. É que eu só sigo o turno, hein? Não tinha como não aparecer. Caraca. Sério? Eu só sigo ele e o Fidelis. Não me segue mais, não? Eu só sigo negros. Não, é porque eu não sigo porque eu não posto vídeo. Não, faz sentido não postar vídeo. Ah, no TikTok tá falando. É, caralho. Vó a minha mina. Você parou de me seguir e eu falei, você não posta. Você não posta vídeo, meu amigo. Caraca, você é de gangue, você tá parado de seguir a mina. Ah, você não posta vídeo. Não posta vídeo, não tem o que eu consumir. Eu quero ver as coisas. Tem que ter um mínimo pro máximo continuar. Exatamente. Tem que ter um fiapo do fiapo, alguma coisa. Aí ela me falou de me seguir também. Nossa! Eu falei também.